E aí, pessoal, eu vou trazer aqui um filme perturbador que eu assisti, que é Nothing Bad Can Happen. Que essa é a tradução pra o inglês, né? Porque é um filme alemão, de 2013, porém, ele é muito, muito perturbador. E aí, essa tradução tem tudo a ver, que é uma ironia, assim, com o que acontece com o coitado do menino. E, nossa, começa que ele é um religioso muito, muito fanático. Ele tem até uma banda lá de Jesus Cristão, uma coisa assim de rock cristão, que ele é super fanático. Ele acredita, assim, que Deus vai salvar ele, Deus vai ajudar ele. E é um filme um pouco confuso, assim, ele é bem, parece um filme independente, porque ele não tem muito, assim, começo, meio e fim. Mas aí, ele se encontra com uma família, do nada, assim, ele se encontra com uma família que tá ali com um carro que não tá funcionando. E aí, que começa toda a saga dele, porque ele tenta ajudar o carro a pegar, rezando, rezando, rezando. E o pai da família olha aquilo e já fica assim, sabe? Tipo, o que que é isso, né? E é o Beno, então, esse aí é, tipo, o chefão dessa família. Só que eles não têm um lar nem um pouco estável. E ele, aí, não é pai dos filhos da Astrid. E a gente logo vê coisas bem bizarras acontecendo. Eles, do nada, resolvem aceitar o Thor, que é o nome do guri, lá na casa deles, do nada. Começam a tratar o guri como um capacho, como uma coisa assim. E o guri acaba achando que ele tem um tipo de salvação divina com essa família. Então, ele resolve passar por aquilo ali, pra que Deus vai, né, ajudar ele, vai... Não, ele precisa dessa aprovação, né, vamos dizer assim. Então, ele é extremamente ingênuo. É igual aquele filme que eu já comentei aqui, do Lázaro Feliz. Que, sabe, ele acontece N coisas, tu nem acredita no que que tá acontecendo. E ele continua lá, e aquilo te dá uma agonia, e é exatamente assim esse filme. A pessoa tá sofrendo, tá sendo maltratada, torturada, ridicularizada, mas ela continua indo lá. E, sabe, querendo mais, não, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por isso. Então, eles começam realmente a fazer, assim, torturas com ele. E ele continua voltando lá pra casa. Então, dá uma perturbação isso. Eu não achei, assim, um filme mega perturbador, que nem eu ouvi falar. Não achei, até porque ele é bem lento, e só no final que a coisa começa a acontecer. Que aí, realmente, aqui vai uns spoilers, porque eu acho que ninguém, na verdade, vai procurar esse filme. Então, eu vou contar. Que eles começam, assim, eles viram que o cara é tão, tão idiota, no caso, assim, né, que... Ah, esse cara aí é ridículo, né, ele põe tudo na mão de Deus e tal, então, eu vou pegar e fazer de tudo pra que ele me diga, assim, cadê o teu Deus agora, sabe? Como é que tu acredita em Deus? O que tá acontecendo em ti aí? E aí, fazem ele comer um frango podre, e deixam ele sem comida, e começam a prostituir ele para os amigos, e aí aparecem algumas cenas, mas não é muito forte, mas aparecem ali algumas cenas. E aí, e o guri continua lá, até que tem uma festa que tá tudo bem, a família tá reunida ali, e do nada, o cara quase que pede pra ele matar ele com um travesseiro, e depois acusa ele de ter tentado matar ele, e o cara, o guri fez isso, sabe? E aí, a mulher do cara corta fora os documentos do cara. E ainda assim, o cara continua vivo. O Thor passou, assim, por tantas coisas, tantas coisas, e aí, no final, ele ainda assim diz que o Deus dele tá no coração. Então, eu não sei bem, assim, que crítica que esse filme quis dar, se é pelo esse fanatismo da igreja de dizer que, não, é Deus, é Deus, porque tem até um, uns ditados, assim, que, tipo, né, a pessoa diz, Ai, mas eu tava esperando Deus me salvar, só que aí Deus mandou a ambulância, mandou o bombeiro, mandou isso e aquilo, mas aí a pessoa não aceitou, achando que Deus ia aparecer lá pra salvar. Então, barra, esse filme é muito horrível, o guri tem epilepsia, pra piorar um pouquinho o caso, e ele, nossa, foi muito maltratado. E agora eu vou deixar vocês, assim, chocados, porque é baseado em fatos reais. E sim, imaginem, esse filme, sim, é baseado em fatos reais. Então, é bem chocante, eu até fiz um vídeo mais sinistro, porque é bem assim.